E com isso já se foram três alunos da Hope Speak, Leon, Sayaka e Junko, simples assim, eles se foram, isso é o curioso pensar caso acontecesse na vida real, enfim, será que eu posso dormir? Não? Ah, pera, o banheiro, o que será que, ah meu Deus, ele vai entrar mesmo, what the fuck, ela se foi, minha nossa cara, ela realmente se foi. É quase como se ela não contivesse aqui pra começar. Cara, isso é loucura, e pensar que o cadáver da Sayaka estava aqui no banheiro há algumas horas atrás, qualquer sinal de existência da Sayaka desapareceu sem deixar traços. É assim como ele disse, depois daquela class trial, antes de pegarmos o elevador para voltar, o monoconoma nos disse. Ah, e eu quase me esqueci, já que essa class trial acabou, eu irei lá em cima me livrar dos corpos. Tá tudo bem, não preciso me agradecer, apenas ver vocês aproveitando tudo e sorrindo já é o suficiente para mim. Ah, afinal, ninguém quer nenhum corpo ficando podre aqui o dia inteiro, não deve ser bom para a saúde de vocês. Ah, o monoconoma, cara, eu não acredito que ele ainda age como se ele estivesse fazendo algo bom para a gente. Eu não tive nem tempo de ficar de luta pela Sayaka, eu tenho certeza que era exatamente isso que ele queria. Isso é uma péssima piada, é algo difícil de se imaginar, mas eu tenho que aceitar a realidade como ela é. Eu voltei para o refeitório para encontrar com os outros lá. Ah, desculpa pelo meu atraso. Hey, ah, tá tudo bem, Makoto? Você deve ter aproveitado muito o seu tempo, eu já estava quase indo lá buscar você. Desculpa. Cara, what the fuck? Você não consegue entender o lado dele, Taka. Então, o que houve? Seu quarto estava limpo, como ele disse? Eu imaginei, seria muito difícil dormir com um cadáver aparecendo no seu banheiro. Cara, what the hell? Taka? Qual o seu problema, cara? Céus, isso é ridículo, cara. Por que você está dizendo uma coisa dessas? Meu quarto estava vazio. Não havia nada lá. Como se nada tivesse nunca acontecido. Deve ser difícil ficar lá agora, sabendo o que aconteceu. Por que você não fica no quarto da Sayaka? Bem, ficar lá com o cheiro dela ainda no ar se machucaria ainda mais. Além disso, eu decidi que eu não posso virar as costas pela morte dela. Makoto... Makoto... Hey, um... Se anima. Ficar deprimido não vai ajudar em nada, né? Se todos trabalharmos juntos, eu tenho certeza que vamos encontrar uma saída daqui. Então, todo mundo só precisa tentar se animar e voltar à ação. Isso era suposto de nos fazer sentir melhor. Nós já estávamos trabalhando juntos. E ainda assim, alguém foi assassinado. Qualquer um pode nos trair a partir de agora. Ele tem razão. Agora que isso aconteceu, é apenas uma questão de tempo para, então, o próximo crime acontecer. É... É porque foi a Sayaka quem começou com isso. Não... Eu não quero concordar, mas... Se trabalharmos juntos contra o Mastermind, ninguém vai ter motivo para fazer isso. Diga isso para você mesmo. Eu irei ficar aqui no mundo real. Trabalhar juntos, lutar contra um inimigo em comum, não é como se fosse tão simples assim. Como assim? O que você quer dizer? O Mastermind parece ser muito mais poderoso do que imaginávamos. Ele tomou posse da Hope's Peak, que era suposta de ser bem protegida, e ainda a modificou para ficar do jeito que ele quisesse. Ele criou o Monokuma, que parece ser incrivelmente avançado, e ainda nos deu tudo o que precisávamos. E a cereja do bolo é a execução que nós presenciamos. Absolutamente tudo foi planejado desde o início até o último detalhe. Esse não é um trabalho de qualquer psicopata. Desafiá-lo pode ser um grande risco. Então, o que era suposto de fazermos? Qualquer um que acredite que possa escapar, irá apenas seguir as regras. Nesse caso, nossa única opção é enganá-los e então vencer o jogo. Não, 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 o que? Eu não quero viver, se eu tiver que matar alguém para isso. Eu não quero ter que matar mais ninguém. Matar mais ninguém? O que você quer dizer com isso? O Linho morreu porque todos votamos nele, certo? Não é diferente de nós termos o matado. Mas... Veja bem... Se não tivéssemos votado nele, então todos nós teríamos morrido, não é? Isso não é bem o que você queria. É? Ah, é, Shihiro, você tem que aceitar isso. Ela está certa. Se você colocar toda a culpa a si mesmo, isso vai parecer como um ato de masoquismo. Shihiro, ouça. Você não tem que se culpar. Não você, não o Leon e nem a Sayaka. O Mastermind é responsável por tudo que está acontecendo aqui. Cara, o Makoto é esse ponto, ele está muito puto com o Mastermind. Nós não tínhamos escolha a não ser votar. Eu não consigo imaginar o que aconteceria se tivéssemos recusado isso. E no fim, foi o Monokuma que matou o Leon para fim de conversa. Então... Não desconte a raiva em você. Além disso, desconte no Mastermind. É, ele está realmente muito bom. Ahem, Música. Ainda bem, é só um anúncio de 10 horas da noite. Como é assim, é um dinheiro para você. Oh, e uma outra coisa. É totalmente óbvio antes que tivéssemos desceras se sentirem melhor e justificar o que você leur fez. Se você, se você, não se você, se você. É sobre isso que eu posso ver você, mesmo quando você tenta de escutar. Agora, atenção e lembre-se bem. A burden de julgar o outro é um grande para bear. Então, bem-vindo de suas atções. Order e estabilidade rely no sacrifício e responsabilidade de todos. Ok, então. Dimas de sonhos, todos. Good night, sleep tight. Don't let the bad bugs bite. What the fuck? Ele quis dizer que a culpa é a nossa? Foi isso que eu entendi, eu não sei se... Ah, meu Deus. O que que eu suposto foi isso agora? Ah, ele está dizendo que foi nossa culpa que isso aconteceu. Isso é bem cruel, cara. Aquele pedaço de merda, quem ele pensa que ele é? Uma coisa, calma. Então, o dia chegou ao fim. Tenso. Um dia, com a morte de três estudantes, Sayaka, Junko e Leon. Mas, esse é apenas o começo. Nosso desespero tinha apenas começado. Eu acordei no dia seguinte com o anúncio normal de manhã do Monokuma. E, em teor, ele nos chamou para o ginásio. O que que ele vai fa... Nos mandar fazer agora? Nós praticamente estávamos congelados com medo. Mas o Monokuma está determinado a nos envolver mais ainda nesse jogo. E, com esse objetivo em mente, foi quando ele começou. Ok, levanta suas mãos em cima e lá embaixo. Que? O que? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É claro que o Taq ia ser o único fazendo isso. Certo? Digo. Ai, meu Deus. Essa ririnha, não faça isso. Isso vai parecer muito ruim para a sua imagem. Vai ser bom para mim também, mas não. Que bizarro, cara. Eu gosto como um biaco detalhante, tipo... Eu não vou me rebaixar a esse nível. Vocês não sentem bem melhor estarem presos aqui? E se sentirem saudáveis. Mas é você quem nos está mantendo presos daqui. Não vamos entrar em detalhes. Esse é o meu lema. Ah, o Tafão só está fugindo da sua responsabilidade com esse tal dilema. Oh, eu pareci falando bem legal agora, não acham? Vocês estão se apaixonando por mim? Ou eu só estou morrendo? Eu estou morrendo de agonia agora. Então, por que você nos chamou aqui? Certamente não era para fazer apenas exercícios. Apesar do que eu estou gostando de levantar este peso aqui de 5 quilos. Apenas exercícios? Apenas exercícios? Se exercícios fazem você rir, então exercícios farão você chorar. Agora, se vocês continuarem fazendo exercícios, vocês irão descobrir o segredo do punho de um assassino. Ah, WTF? Passado de geração em geração, pelo império da escuridão, o poder pode ser seu. Como assim, maluco? Uma... Isso parece muito como algo que um estudante do ensino médio diria. Ah, WTF? Mas você é um estudante do ensino médio, WTF? Isso não importa agora. Apenas vai direto ao ponto. Você queria que a gente estivesse aqui só para fazer exercícios? Mas é claro que não. Vocês acham que eu tenho tempo assim? Tanto livre assim como vocês? Ok, então. Fala aí. Desculpa, cara. Ah... Eu gostaria de fazer um anúncio. Sempre que vocês superarem uma Class Trial aqui na Hope's Peak, um novo mundo irá se abrir a vocês. Um novo mundo... Tem a ver com a minha bola de cristal? Seria muito chato se vocês vivessem aqui para sempre, sem nada novo para estimular vocês. Além disso, eu sei como vocês crianças têm dias de ADD, que é transtorno de déficit de atenção, eu acho. E... Eu tenho que bater vocês motivados. A DH não faço a menor ideia do que que é. Então, vão em frente. Dêem uma olhada por aí, se quiserem. Aproveitem um novo mundo pós-trial. Com isso, o monoculmo desapareceu. Nos deixando mais confusos antes dele aparecer. Mas... Um novo mundo? Ele está falando de... Um jeito de sairmos daqui? Eu acho que não, Sarina. Isso parece muito improvável. Bem, não dá para saber até irmos lá ver. É. Não importa o que isso signifique. Parece que nós temos que ir procurar pela escola mais uma vez. Ok. Então vamos nos separar e investigar de novo. E quando terminarmos, todos vamos nos encontrar no refeitório e dividir o que nós encontramos. Você é do tipo que só sabe falar uma coisa, sabia? Eu estou mais para uma fonte de alimentos básicos agora. Vamos todos seguir em frente. Ver as palavras e o seu sinal e todos saímos do ginásio. O que é que ele simplesmente se conformou com a ofensa do Byakuya? Ok. Eu acho que ele sabia que não tinha argumentos para falar nada. Mas e aí, Hiro? Como você está, cara? Ei, Makoto. Você viu o que tem dentro daquela vitrine? Isso é mal. Isso é muito mal, cara. Ah, do que você está falando? Eu não percebi nada de estranho aqui. Claro. Para um olho não tem nada, isso não deve ser nada. Mas isso é terrível. É uma péssima armadilha. Esse tipo de coisa está aqui, sabe? E qualquer deus poderia sentir isso e nos mandar uma mensagem. Hã? Cara, você está drogado de novo. Ah, eu estou preso aqui com o meu conhecimento. E eu estou numa total devastação e ruína. Por favor, me tire daqui. Por favor, me tire daqui. Ah, eu não consigo gritar com a voz do Hiro. Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui, mas é melhor eu sair. Cara, eu não gosto muito mais de você, Hiro. Eu não sei. Você está ficando cada vez mais estranho, mas tudo bem. Aqui não tem nada. Foi aqui que eu peguei aquela espada. Eu acho que Makoto não quis devolver, talvez. Não, na verdade o Monocuma deve ter tirado da cena do crime. É o que faz mais sentido. Bom, nós temos agora um novo mundo para explorar ali. Oh. Tá legal, foi mais fácil do que... Oi, Taka. Encontrar isso foi mais fácil do que eu pensava. Makoto, olhe. O portão que bloqueava a escala se foi. Parece que agora o caminho do segundo andário está aberto. Mas isso também é muito importante para checarmos outras áreas de novo. Eu não sou um grande espertalhão. Eu fico impressionado comigo algumas vezes. Vem. Eu vou deixar o resto da escola com você. Que? Que? What the fuck? Você não quer subir comigo? Você está com medo, talvez. Ah, what the fuck? Não, desculpa, Taka. Eu não queria esse ângulo de jeito nenhum. Eu te garanto. O portão que se bloqueava a escala se abriu. Será que é isso que o Monocuma quer dizer com o novo mundo? Se for o que é lá em cima. É o que nós vamos descobrir. Um andar azul. Isso é o segundo andar da escola. Talvez tenha alguma pista aqui. É. Eu tenho certeza que tem. Tem que ter alguma coisa aqui. Eu não tenho tanta certeza assim. Makoto, digo... Eu acho que o Monocuma não ia querer colocar uma pista de como nós saímos daqui. Eu acho que ele só está aqui para brincar com a gente. O bebê está dormindo. Por favor, fique quieto. Que legal. E aí, Sakura? Como você está, cara? Que digo, garota. Deve ser isso que ele quiser com o novo mundo. Provavelmente devemos dar mais uma olhada por aí. Tudo bem. Você que manda. Se eu não seguir suas ordens, eu provavelmente vou morrer socado. Enfim. O que tem por aqui? Tem cadeiras, mesas, nada de mais. Tem uma porta aqui que nos leva para a biblioteca. Não que eu goste muito de livros, mas... É, uma biblioteca sempre boa. Oi, galera! Caraca, só tem nerd aqui. Kyoko, você é a primeira. Isso foi incrível. Tem bastante poeira aqui. E a luz não é ideal. Para uma biblioteca, não é o tipo de lugar que você quer ficar para ler. Hum. Era só isso que você tinha a dizer, sério? Tudo bem, então... Miyakuya... Eu diria que eu gosto de você, cara, como personagem, mas... Hum. Essa biblioteca é bem interessante. Hã? O que tem de interessante aqui? Ah, nada. Apenas estava pensando... Alto demais. E eu não vou mais falar com você. Tá legal. Valeu, Miyakuya... Mesmo você sendo assim, eu gosto de você como personagem. Tá legal? Hã... O que é que tem por aqui? Livros, livros e mais livros. Nada de interessante. Talvez... Eu queria... Ah, exatamente. Era isso. Então... Aparentemente... Eu posso checar esses livros aqui. Hã... Pra Chileiros está cheio de livros, mas... Olhando pra isso... Tudo está cheio de poeira. Parece que a biblioteca foi negligenciada por bastante tempo. Mesmo que seja uma escola prestigiada... É... Bem descuidado manter isso assim. Uh, eu consegui... 84 moedas e monocuma. What? Eu tenho tudo isso de moeda? Não é possível. Eu devo ter ganho na trial. Cara, eu ganhei muita moeda. Eu tinha tipo 6. E agora tem 84. Tá legal. Ah... Eu estou chocado. Por que você está chocado? O que aconteceu? O Rifumi? Eles têm todo tipo de livro aqui. E não tem uma cópia de nenhum dos meus trabalhos. Ah, eu imaginei que seria isso. Bem, é. Por que eles teriam história quadrismo na biblioteca? Além do mais, fanfics são só pornôs mal desenhados por amadores. Você só não entende. É isso, entendeu? Eu entendo sim. Eu leio muitas... Com esse rosto que você tem, qualquer um diria que não vale a pena lê-los. Eita! Diga o que quiser sobre mim. Mas você nunca pode jogar um livro pelo autor. Agora, ouça isso. Aparência não significa nada. O que você tem na sua frente não é nada mais do que um grande pedaço de carne de um gênio. Ah, eu acho que... É grande mesmo. As minhas criações determinam o significado do meu valor. Você é tão cheio de si. Eu sou acostumado com maus entendidos. Você acha que ataques fracos como os seus irão diminuir o meu HP? Esses dois, eles me preocupam. Ai, ai, eu não diria nada diferen... Oi. Loan? Será que é empréstimo ou é o nome do cara? Eu não sei. Toco, o que você tem a dizer sobre isso? Hein, você deve estar bem feliz com todos esses livros por aí, hein, Toco? Não particularmente. Nada aqui chamou muito a minha atenção. De fato. Aqui tem uma enorme quantidade de livros, mas o conteúdo deles é um pouco... escasso. Onde estão as histórias e quadrinhos? Onde estão as sessões de adultos? História e quadrinhos? Jovens, adultos? Que perda de tempo. Eu já li o que escreveu, senhora Fukawa. Talentosa você é. Mas nada delas vale a pena. As minhas histórias são cheias de amor e puro sentimento. Não comparem elas com esses lixos que você lê. A sua escrita e leitura não significou nada. É só um bando de letras pulando por aí. Alguém deveria logo queimar tudo. Ah, essa dama protesta demais. Mas acho que ela secretamente gosta de uma ação entre garoto e garoto. What the fuck? Oi, você quer dizer que eu fumo? Eu não duvido nada. Garoto e garoto. Eu não ligo para essas coisas de animes e fanfics ou coisa do tipo. Isso é uma sujeira. Jogue fora toda essa cultura que será esquecida daqui a meia década. Está me deixando enjoada. Só de pensar nisso. Eu acho que eu vou vomitar logo. Você está me insultando. E você me insultou a minha honra. Esses dois realmente estão começando a me deixar maluco. Meu Deus, cara. Eu não consigo nem sequer acompanhar o raciocínio deles. Qual é desses livros aqui? Blá, 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 blá. Aqui está cheio de poeira. Parece que... É, eu já li isso tudo. What the fuck? Eu já li isso tudo. Acho que tem mais coisa para eu olhar. Não, eu quero sair daqui. O que mais tem para eu olhar? Tem mais alguma coisa aqui para eu olhar. Biakuya, você vai mudar sua fala? Hum, não. What the hell? O que que... Ah, pera. Tem uma carta aqui. A estante está coberta com poeira, mas... Tem uma carta nela. O que que é isso? Hope's Peak Academy? Indeed. Ela estava em cima da mesa, cheia de poeira. Parece que estava ali há um bom tempo. Bem, devemos ver o que há dentro. Mas não deveríamos ler a correspondência de outra pessoa sem sua permissão. Cala a boca, Makoto! O que não deveríamos fazer? Fica a nosso critério aqui dentro. Caraca! Não. Ok. Aqui, ouco. É muito mais alfa do que um Makoto. Eu quebrei o selo do envelope cheio de poeira, e então tirei o único pedaço de papel que havia dentro. Eu tirei o papel e li o que havia escrito nele. Da Hope's Peak Academy... Do escritório executivo da Hope's Peak Academy. Com o passar dos anos, nos comprometemos em transformar a juventude em algo que deforma ao mundo. Nós temos uma longa e honorável história da instituição de aprendizado do governo. Pera, que tipo de carta é essa? Os nossos formandos entraram na sociedade prontos para atingir um cargo de líder em qualquer campo de trabalho que eles quiserem. Entretanto, a Hope's Peak Academy deve fechar as suas cortinas de glória da história, por enquanto. O que? Essa decisão não foi fácil de ser tomada, mas dar os sérios problemas fora do nosso controle foi necessário. Mas não se enganem, esse não é o fim da Hope's Peak Academy? Cara, o que está acontecendo aqui? Quando é que a Hope's Peak fechou? Nós pretendemos reabrir as nossas portas em breve, quando os problemas que nos fez fechá-la forem resolvidos. Dito isso, esse é o fim, por enquanto. E eu gostaria de pessoalmente agradecer sinceramente a todos que nos ajudaram e deram suportes com o passar dos anos. Por enquanto, nós estamos esperando o governo autorizar a nossa volta na operação. O que isso significa? Eu também não sei, mas o que é que eu não entendi nada dessa carta. Hum, o conteúdo dessa carta é um tanto interessante, de fato. Parece que a Hope's Peak teve que fechar as portas por um tempo. E julgando pela quantidade de poeira que havia em cima dessa carta, eu diria que isso não aconteceu recentemente. Se eu tivesse que chutar, eu diria que a carta é de pelo menos um ano atrás. Ah, pera. Então você está dizendo que a Hope's Peak fechou há pelo menos um ano atrás? Mas a gente está aqui há, tipo, alguns dias. Muito provavelmente. O Master Mads deve ter abandonado a escola para poder fazer o seu pequeno showzinho aqui. Mas... Não... Significaria que a escola estava fechada quando eu vim pra cá. E não, ela não estava. Mas isso não faz o menor sentido. É, cara... Ota! Além disso, se a escola estivesse mesmo fechada, você não acha que teremos visto isso no jornal e coisa do tipo? Diego, você está dizendo que isso tudo aconteceu há um ano atrás, certo? Mas antes de vir pra cá, eu olhei em várias coisas pela internet e sobre a escola e nunca vi nada desse tipo. Isso deve fazer tudo parte do plano do Master Mads, que nos atraiu todos pra cá. Alguém que pode criar um local para julgar e executar as pessoas tem potencial para fazer qualquer coisa. É claro, isso assumindo que essa carta é real. Se ela for mesmo real, isso soluciona um dos mistérios quanto à escola. A razão pela qual não há nenhum outro estudante aqui é porque a escola estava fechada. É, mas... Pera. Isso seria uma simples e ótima solução. É verdade. Mas então... E quanto à outra parte? A... A decisão não foi fácil de ser tomada, mas dado a sério de problemas fora do nosso controle, fez ser necessário. Mas não se enganem, esse não é o fim da Hope's Peak Academy. Nós pretendemos abrir as nossas portas de novo quando o problema for solucionado. Ah... O que ele quer dizer com problemas graves? Isso aparentemente é porque fez a escola... É o que fez a escola fechar? Ah... Não tem nenhuma conexão entre isso e o que está acontecendo com nós agora. Se os dois eventos estão de fato conectados? Descobrir essa conexão seria uma ótima pista. Além disso, descobriremos também o motivo do Mastermind. Embora não possa dizer mais nada até termos mais detalhes. Então, em outras palavras... Apenas o Mastermind sabe da verdade aqui e agora. Os planos do Mastermind. Se nós pudermos descobrir... O que que fez ele nos prender aqui... Será que é o suficiente para saímos daqui? Ou então... Ai, meu Deus, cara... Será que uma cont... Ah... Tem um problema... Nós podemos estar aqui por... Puro... Plano do Mastermind. Eu quero sair daqui. Eu quero muito sair daqui. Biaco, me tira daqui daqui, por favor. Vocês não vão falar nada de novo. Eu... O que mais que eu tenho que ver aqui? Eu posso sair desse lugar? Não, eu ainda não posso. Eu tô com muito medo do plano do Mastermind não ser um plano de fato. Ser apenas por pura... E... Por puro lazer de querer... Parece que... Ah, tá. Não, ela vai falar literalmente tudo de novo. Ah, jogando pela quantidade de poeira. É, exatamente. Ela vai falar tudo de novo. Não. 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 Por favor, não. Enfim. E se o Mastermind for, na verdade, maluco e... Ai, cara. Ele... Ele está fazendo isso por puro lazer. Eu não quero acreditar nisso. É sério. Isso seria terrível. Qual é dessa câmera? Eu quero... Eu vou ter que apertar em tudo pra poder sair daqui, né? Ah... É literalmente a mesma interação com todas as outras câmeras. Ah... Porta... O que tem atrás dessa porta? É um tipo de arquivo? Tudo que você vai ver aí é um bando de livros e arquivos. Eu imagino que você não tem interesse nesse tipo de coisa. É verdade. Eu... Não tenho muito motivo pra checar esse tipo de coisa aí. Eu não gosto de livros, afinal. Ah... Esse monitor... Eu literalmente quero checar tudo só pra poder, então... Não ter desculpas pra não sair daqui. Eu não sei o que é que eu faço pra poder sair daqui finalmente. Ah... O que mais que tem aqui? Nada demais. Tem isso daqui. Ah, não. É a mesma coisa. Tá legal. Eu posso sair... Não. What the fuck? O que que eu faço pra sair daqui, gente? Por favor, me diz. Tem... Tem essa prateleira ali. Eu já vi. Tem essa mesa aqui. Tem... Tem poeira em cima da mesa. Isso eu percebi. E agora eu vou falar exatamente a mesma coisa sobre a biblioteca. Uh! 85 moedas. Eu tô rico. Eu não sei nem como eu consegui essas moedas, mas... Tudo bem por mim. Relógio, câmera, luz... Não. What the heck, cara... Oh, pera. É o que eu tô pensando. Não. Calma aí. Ah... Tem esse daqui que eu ainda não vi, eu acho. Blá, blá, blá. Uh! Ok. 86 moedas. Isso é o suficiente pra eu sair? Não é. Droga. Ah... O que que mais tem por aqui? Eu já vi tudo. Oh, pera. Não. Kyoko, não. Não é você, Kyoko. Tem... Tem um notebook aqui. Ha, ha. Parece que é um laptop. Um laptop que parece bem antigo. E coberta de poeira. Cara, olha o design desse laptop. Que legal. Nossa, que bonitinho. Cara, bem retrô. Esse tá quebrado. Eu tentei apertar alguns botões, mas nada funcionou. Tá quebrado, hã? Ai, mas que droga. Eu tava esperando que eu pudesse acessar a internet e ver o que que tá acontecendo no mundo lá fora. Ah, não, Makoto. Você não quer. Você quer também acessar o seu Facebook, por acaso? E ver o que que tá rolando no Twitter? Então, ver o que que tá acontecendo no mundo? Ah, sério. Makoto, você não deveria estar aqui nessa escola. Mas pelo menos eu posso finalmente sair daqui. Ai, ainda bem. O que que eu tenho mais pra explorar por aqui? Tem uma sala. É uma sala? É uma sala. 2B, quer dizer. O que será que tem aqui dentro? Realidade não é tudo. Por que que o Monocuma parece um porco de verdade aqui nessa foto? Eu não sei. Enfim, parece que não tem nada aqui nesse lugar. O que diabos eu tenho pra fazer aqui, então? Eu imagino que alguma coisa da história deva acontecer quando eu descobrir alguma coisa daqui. Eu espero. Quero muito andar com a história. Mas ao mesmo tempo falar com as pessoas. WTF? Ok. Aparentemente tinha uma coisa aqui nesse andar que eu passei batido 20 mil vezes e não percebi. A porta da piscina. Cara. Quando foi que essa porta tava aí e eu não vi? Eu passei por ela 20 vezes e eu não tinha percebido. Eu só... Vamos entrar. Cara, eu não acredito que eu não tinha percebido uma porta roxa enorme num corredor aberto bem ao meu lado. E what the heck? Ah, Marcoto. Adivinha só. Adivinha o que que eu encontrei? É uma piscina. Tem uma piscina aqui. Uma piscina. Uma piscina, uma piscina, uma piscina. Você não tem que ficar repetindo isso? Eu já entendi. E tem um monte de equipamento de exercícios no salão dos armários. A Sakura vai ficar maluca quando eu descobrir. É, eu acho que você tá certa. A Rina parece muito mais animada do que os costumes. Tudo bem. Então. E aí, Celeste? O segundo andar se abriu e as áreas para explorarmos e os quartos ficaram ainda maiores. Não importa o que esteja acontecendo, eu tenho que admitir que as coisas ficaram muito mais confortáveis para nós. Se as coisas continuarem assim, class trials ocasionais podem não ser tão ruins. Oh, meu Deus. Garota, você é má? E eu gosto disso. Mas e aí, Shihiro? Completo oposto da Celeste. Ei, Shihiro. Você já foi dar uma olhada na piscina? Não. Eu não gosto de usar roupas de banho. É, você é do tipo que não parece gostar desse tipo de coisa mesmo. Isso é preconceito, uma coisa. Mas, ainda assim, eu gostaria de tirar a área dos armários para poder ver todos os equipamentos de exercício. Talvez eu pudesse tentar. Eu gosto de me sentir mais forte. What the heck? Você gosta de ficar forte? Eu tenho que admitir, isso é um pouco inesperado. É, muito inesperado. Olha o porto físico dela. Mas, eu não sou nem um pouco bravo bastante para ir até a sala de equipamentos. Hã? Você não quer nem sequer ir para a sala de equipamentos? Não é que eu não queira ir aqui. Ai, meu Deus. Eu não tenho autoestima para entrar lá. Você... Eu não entendo. Ela está com medo de ir para a sala de equipamentos. Isso é uma fobia bem estranha. Tudo bem, é. Você é estranho, Hiru. Eu não fui com a sua cara. Enfim, e aí, a Sahina? Os armários estão conectados à piscina. Está super legal lá. E grande. E é fantástico para nadar. Ah, eu estou tão animada agora. Mal vejo a hora de mergulhar. Na verdade, está me deixando louca só de pensar nisso. Por que você está ficando maluca só de pensar nisso? Ela é maluca, cara. Isso daqui é uma metralha. Holy shit! É uma... What the heck? Essa é uma arma de verdade. Não é como se estivéssemos em uma guerra aqui, nem nada mais. Por que precisamos de uma coisa dessas? Bom, ela está apontada para o banheiro feminino. Eu imagino que... É. É o que faz sentido, né? Vocês devem estar imaginando mesmo que eu. Enfim... Eu não espero mais nada de estranho nessa escola. Atrás dessa porta é a sala de armários? Ah, e... Eu acho que você precisa do seu handbooking para poder entrar na sala de armários. É sério? É sério, sério? What the heck, mano? Como eu não te chamei aqui? Ninguém te chamou aqui. Se você quer abrir a sala de armários, Você precisa do seu próprio e-handbook Para poder, então, ler o... 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 O coisa da porta, sabe? Aquele coisa da porta. Entretanto, O máximo de segurança foi posto nos armários. Apenas os garotos podem abrir o armário dos garotos. E o mesmo vale para as garotas. E... Isso... É o fim da linha. Hum? E o que acontece se um garoto abrir o que não é dele? Qualquer um que cometa essa indecência Será punido sem piedade Pelos seus escândalos de depravidade sexual. Depravidade eu acho que nem uma palavra. Está vendo essa... Machine gun Que eu coloquei no teto bem aí? Ela... Esfaraduca, duca, duca, duca... Eu acho que isso não é uma machine gun. Eu esqueci o nome disso. Eu aposto que isso vai machucar Aquele que tentar fazer qualquer coisa. Machucar? Não. Eu acho que isso é um pouco pior do que machucar. Mas o que acontece se... Alguém pegar o handbook emprestado de outra pessoa? Um garoto poderia pegar o handbook de outra garota. Então poderia ter acesso a uma das garotas. Não teria? Que... Isso nunca passou na minha mente? Eu... Eu acho que eu sou muito dentro... Que será teu covarde ou... Maldoso para isso? Hã? Hum... Ok. O que acha disso? É hora de uma nova regra. Nesse momento, a partir de agora... Emprestar o seu handbook para outro estudante é estritamente proibido. Ah, pronto. Agora ninguém pode emprestar o seu handbook para mais ninguém, certo? Eu adoro como ele resolve os problemas. Você gostou disso? Eu sou como um gênio, certo? Porque o meu cérebro é de 100% algodão. Eu não consigo imaginar que alguém queira emprestar o seu handbook de qualquer jeito. Afinal, eles provavelmente teriam responsabilidade por qualquer coisa que aconteça usando o seu handbook. Mas, sabe... Parece muito estranho se preocupar com a segurança dos seus armários. É porque vocês, todos os adolescentes, estão maníacos por sexo hoje em dia. Na sua idade, vocês vão tentar até mesmo fazer coma. Garrafa plástica, garrafa plástica, é sério. Então, para manter isso longe de acontecer, eu tenho que ficar de olho. Ai, meu Deus. Ele não disse aquilo. Nesse caso, seria melhor se você ficasse mais de olho nos nossos dormitórios. Se algum garoto e uma garota decidirem dividir quartos, não haveria nada que pudesse pará-las. Toda proteção com isso já está na própria escola. Eu não ligo para o que aconteceu com vocês, seus quartos privados. Não posso forçar vocês a... Façam o que quiserem, sabe? Eu não estou nem aí. O que é o céu, velho? Eu te odeio tanto. Eu também odeio ele, essa rina, mas não precisa ser tão assim. Ah, ok. Essa é a nova regra da escola agora. Até mais. Cara, aquele urso estupro arruinou totalmente o clima. Talvez eu devesse dar uma mergulhada para me animar. Celeste, Shihiro, vocês querem vir comigo? Não há nada que eu mais odeio do que molhar a minha própria cara. E talvez o meu cabelo. Desculpa. Ah, desculpa. Eu vou passar dessa vez. Ah, qual é? Agora vocês estão com um pouco de medo. Não há nada melhor do que uma nadada para poder se animar. Ah. Esse é o típico de frase que eu veria de alguém que nada. Tenho certeza que isso só se aplica a você. Enfim, agora que eu tenho uma boa ideia do que tem no segundo andar. Mas eu não encontrei nada aqui que pudesse nos levar para alguma saída ou coisa do tipo. É, mas eu não esperava encontrar nada assim, na verdade. Tudo que eu posso fazer por hora é esperar que alguém encontre alguma coisa que vale a pena. Ok. É melhor eu voltar para o refeitório o mais rápido possível. E aí vamos nós no refeitório. Yeah. E aí, galera? Ok, senhoras e senhores, como foi? Alguém descobriu alguma coisa interessante? Ah. Tem uma biblioteca! Eu sabia que alguém ia falar isso. E uma piscina! Uma incrível piscina! Com armários e equipamentos de exercício! Não havia nada, entretanto, que pudesse nos fazer sair daqui. É. Ela tá certa. Eu sei! Bem, não há motivos para ficar tão para baixo assim. Espero até eu dizer o que eu descobri. Ele realmente descobriu alguma coisa? O armazém e a casa de banho no primeiro andar agora estão abertas. Oh! Sério? Sério? Casa de banho? Significa que é um episódio do... Ah, meu Deus do céu! É um episódio do fanservice! E o armazém é cheio de comida, roupas e tudo o que você quiser! Então vou em frente e aproveitem tudo o que vocês quiserem pegar lá! Ha! 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 Eu sou um personagem flopado! Tenho em mente, é claro, que não podemos ainda sair de noite. É estritamente proibido, entenderam? Por favor, não se esqueçam. Essa é a regra que eu criei e eu quero mantê-la. Ok! E... Enquanto sairmos daqui, vocês encontraram alguma coisa? Oh! Oh! Não havia nada no armazém que pudéssemos usar para sair daqui. Nada! Infelizmente, eu não vi nada. Ah, cara. Isso vai ser muito mal. Ai, seus bastardos. Quem liga para as merdas que você pode encontrar numa piscina agora? Ou num armazém ou qualquer coisa assim? Nós já estamos presos nessa merda de escola. Precisamos encontrar uma porcaria de saída. Se acalme agora. Não há por que ficar com raiva assim do nada. A adaptação é a chave, certo? Por hora, apenas precisamos encontrar um jeito de podermos nos acostumar com a situação. Você pisa. Não importa o que você diga, sua vadia. Respeita a Celeste! Por hora, vamos só continuar a nossa investigação e... Vamos ver se alguém descobre alguma coisa. Então, terminamos por hoje. Bem... É... Eu acho que sim. O ar ficou bem mais pesado de novo. Será que esse era o plano do Mastermind? Nos dar esperança e então... Trair essa esperança... Ah... Ah... Otafunk? Por que que deu aquele... Por que que deu aquele zoom no... Aquele close no Biaco e ele não disse nada? O Biaco é o Mastermind? Eu sabia! Desde o início... Tá bom. Tá bom. Sabe de noite. Legal. Boa noite, Monokuma. E... Nós todos prometemos não sair do nosso quarto durante a noite. Não há muito mais o que fazer. Eu acho que eu só vou para a cama. Cara, a gente não encontrou nada que pudesse nos ajudar. Ah, não! Cara, que saco! Eu não esperava que pudéssemos encontrar, na verdade, alguma coisa no segundo andar, mas... Senhor Monokuma! Senhor Monokuma! Tenha um segundo! Eu... Eu não gosto muito de mim. Eu não tenho nenhum tipo de habilidade ou hobby. Eu... Não sou super bom em nada. Todas as minhas notas são normais também. Meus reflexos são ok. Não muito bons, nem muito ruins. Eu poderia entrar numa boa escola, onde eu faria alguns amigos. E talvez eu tenha uma namorada normal. Que é exatamente porque eu não gosto de mim. Eu entendo agora. A minha vida é um grande copiar e colar. Eu não tenho nenhuma imaginação. Eu sou perfeitamente comum. Ai, meu Deus do céu, cara. Ele está literalmente descrevendo o Makoto. Isso não foi nada legal. Isso é um sonho do Makoto. Eu não sei. É só mais um anúncio da manhã? Por favor, me diz que é só o anúncio da manhã. Ai, ainda bem. Ok. Tchau, Bokamorokuma. Não acredito. Eu queria deixar você saber que seus e-handbooks foram atualizados. Novas regulações foram adicionadas. Então, por favor, olhe e aproveite a sua vida escola mais do que antes. Não acredito. Ele deve ter posto só as novas regras no manual, certo? Ele deve estar se referindo a ontem. Sobre emprestar o seu handbook a outros estudos antes de ser completamente proibido. É, o que faz sentido, Makoto. Mas, por hora, eu só preciso me apressar e tomar meu café da manhã. É, eu também tô com fome aqui no mundo real, Makoto. Mas vamos continuar esse vídeo. Na verdade, eu vou terminar ele por aqui. Porque eu tô com fome e eu tenho que ir embora. E já deu a hora do vídeo. 53 minutos menos o tempo do corte que eu vou ter que dar pra poder, então, colocar o tempo que eu tava procurando lá no segundo andar. E eu fiquei enrolando os matos pra poder encontrar e não deixar o vídeo muito longo. É um tempo ótimo para encerrar esse episódio. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou... Não, na real, eu deveria checar o meu... Eu deveria checar o meu handbook pra poder ver as regras novas, certo? Antes de terminar o vídeo. Ah, regras. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa daqui. Ah, quando um assassinato ocorrer, uma class trial irá começar? Não, pera, não é isso daqui. Se o ocupado for disposto durante o class trial, ele será executado. Também não é essa. O ocupado, sendo exposto, eles então irão se graduar, da, da, da... Ah, aqui. Impressar o seu handbook para outra pessoa é estritamente proibido. E regras adicionais podem ser adicionadas se necessário. Bom, essas foram as regras. Esse foi o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós descobrimos mais um pouco da Hope's Peak Academy. E pela primeira vez, eu acho, nessa série eu vou poder me despedir de vocês e não terminar com o cliffhanger. Então, é, eu vou poder sair daqui e comer, yeah. Mas, muito obrigado por assistir mais um episódio de Dunga Rompah Trigger Rap. E eu espero ver vocês no próximo. Onde iremos tomar o nosso café da manhã.